Drip de Nalamburkin E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom Drip de Nalamburkin Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Cadê o... Batalha de louco! Jogue a mão pro alto Que essa vai ser sincera também Foi! Oh! 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 Tá tranquilo, oh! Tá tranquilo, oh! Tá tranquilo, oh! Oh! Cê tá ligado, mano, que eu vou chegando aqui na fé Tô ligado, cê copiou meu boné Agora você vai de ré Virou de costa e cumprimentou o mano Mano, cê meteu o migué Eu sei que cê queria ficar na minha frente Mas tá ligado, mano, esse papo não é consciente Meu mano, na moral, agora eu mando aqui nos conforme Caralho, Mike, da hora o uniforme Que você usa todo dia Por isso que eu falo, mano, agora sem ousadia Que você vai perder pro Lucas Christian Dias Agora que eu chego agora, manda as poesias Que você dá risada com os dentes separados Nossa, você é feio aliado Lavar a blusa é bom, tá ligado? Colocar no varal Mas isso não é blusa, já faz parte do seu carnal E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Não é a mesma camisa, mano, cê treme na base É que o patrocínio mandou por cinco frases Aê, coisa que você não tem Por isso no freestyle sabe cê não vai além Cê sabe que a rima é um disparo Só usa camisa de futebol, é o modelo da Centauro Aê, vai tomar no cu, quebrada Sinceramente, mano, você não rima nada Cê tava aposentado, a rima agora estremece Quem deixou você sair do NSS? Aê, vai pra puta que pariu Bem que falaram que tiraram a aposentadoria do Brasil Aê, não tava pagando, aí ele voltou Na moral, meu mano, eu acho que se revoltou Mas aê, seu baba-ovo Eu te espanquei daquela vez e dessa vez vou te espancar de novo Aê, 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 aê Vamos lá Barulho para cima do Christian Mike Rua Zero Mike Vai que vai, moleque, zica Todo mundo com a mão pra cima Vai, vai Sou a Messa Cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Ame essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou bater no aqui nesse mané Ele chegou falando, mano, que eu copiei logo seu boné Tá ligado, né, meu mano? Eu faço a rima aqui, entendeia Meu boné tem um interestadual Seu boné só tem um assinal da aldeia Então fica suave, aê Tá ligado, eu vou proceder Tá ligado, né, meu mano? Manda seu argumento que o Mike agora vai rebater Eu copiei seu boné, meu mano, me tira aqui no sapatinho Esse boné, meu mano, na época você copiou do Leozinho Aê Porque ele tinha um azul da Adidas Eu falo a verdade na sua cara, mano, e você fica dofendida Mas é a mesma marca A rima dispara Porque o meu é azul, não é preto Mas a marca fica na sua cara E o meu é preço que eu copiei ele Que isso, vem geral Oh, 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 oh Oh, 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 oh Falou que eu tava aposentado Falou que eu tava aposentado Falou que eu tava aposentado, oh Falou que eu tava aposentado, mano Nisso cê presta atenção Mas eu tive que voltar Falaram que você era o rei da gastação Mano, que isso? Por isso eu falo aqui no improvisado A flipada é desligada no trap, é Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Que isso? Mano, limpa o disco, tá arranhado Por isso que eu falo agora que aqui no improvisado O seu boné tem a aldeia, beleza aliado Agora um palco pra plantéia Pode deixar que eu deixe explicado Falou que você me espancou na última vez Meu mano, você só vende decorada E o palco eu te dei semana passada Lá na quadra Por que você não falar? Só pesquisar lá no YouTube Que você perdeu na primeira fase Chorou, foi embora de Uber Mamando Um motorista Eu queria explanar, mas vou ficar de boa na pista Terceiro 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 Nossa, velho Os caras estão com medo de pedir terceiro, velho Terceiro 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 Nossa, mano O cara está colando na prova, velho Vamos lá Barulho para as rimas do Mike Christian Terceiro Vamos lá, mais uma vez Mike Christian 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 É isso, terceiro round, certo? Você quer a mão? Quem? Não, é isso Os caras que decidem ir Vai quem vai então Você achou que foi o terceiro round? Poucas Vem geral, rapaziada Com a mão para o alto Na humildade Na humildade Na humildade Ispana 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 Iô, 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 iô Vem assim, anime, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Sangue Copiei o seu boné Vai pra puta que pariu É o Christian Que dita toda moda do Brasil Aê, matador de carioca Na chaposenta Ganhou do Johnny Perdeu pra outros 40 Nada a ver Por isso que o Christian Vem explanar um bagulho Não proceder Foi embora de Uber Tá achando que é hard Qual a forma de pagamento? Ele falou no book é card Mentira, 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 mentira Você que perdeu e foi embora de 9,9 Foi de 9,9 e pagou o 6,9 Aê, deixa que vai se você não incendeia Não pague tudo o capeta e fez o 6,6 Pode pôr meu mano Era no carro da polícia Paguei o 6,9 Pra motorista Patrícia Cê tá gritando hipogê Eu não tô entendendo mano Qual que é o proceder? No carro da polícia Esse é o argumento Pagou um boquetão pro Capitão Nascimento Pense o final era agora Pra polícia Mota e chupa a gente 4 horas Nada a ver Isso que você que tá falando Por isso que o Christian Já chega aqui explanando Por isso que eu falo agora Que aliado Cê deu pro Capitão E falou Eu gosto quando tá o gemado Isso é fetiche seu Por isso que o seu freestyle aqui não procedeu Capitão Nascimento com meu SMC Depois de comer ele falou Pede pra sair Você tem sorte que a plateia arrastou a brecha Nada a ver Por isso que esse resultado hoje é pra você Mas tá tranquilo mano Eu não ligo a Ana Escolta Pode ter certeza que semana que vem vai ter volta Vocês gostam da putaria velho Falou de pau, falou de tchecos, cara pira mano Vamos lá Barulho para as rimas do Mike Próxima fase Drip de Nala Burkina E ela rebola pra mim Aqui não é hora de bacana Mas juro que eu tô com grana Tô brisos em uma semana Chapa no estúdio é tão bom Drip de Nala Burkina E ela rebola pra mim